Pessoal, vamos falar sobre uma pesquisa que saiu que mostra que a sacola de papel é pior do que a sacola plástica para supermercado, do ponto de vista natural, ambiental. Essa notícia foi sugerida por Luiz Sete e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A gente já viu isso acontecer, muita gente culpar a sacolinha, falar que a sacola é um absurdo, porque ela não se decompõe, não sei o que lá, e leva muitos anos para se decompor. E com essa visão simplística do meio ambiente, causaram um monte de danos ao meio ambiente. A verdade é essa. Aqui no Rio de Janeiro, eles proibiram essa sacolinha. A verdade é que de uns tempos para cá, isso foi ignorado, está todo mundo usando sacolinha de novo. A lei não pegou, só tem que pagar pela sacolinha, a verdade é essa. Mas a questão toda, essa discussão ambiental é baseada no que eles chamam de ciência de oportunidade. Os caras fazem um estudo e apelam para o ambiental dizendo que a sacolinha não degrada nunca e não sei o que lá. O pessoal cai nessa quando, na verdade, o que tem por trás é pressão de grupo econômico para fazer alguma coisa. Por exemplo, o caso clássico das sacolinhas de plástico aqui no Rio. Sacolinha de plástico do supermercado sempre foi gratuita, você botava as coisas e levava para casa. Ela não é mais, agora você paga por ela. Todo mundo continua usando, mas você paga por ela agora. E do ponto de vista mesmo que seria a mudança, que é o fato de que isso aí diminuiria a quantidade de lixo, de problemas do mar e coisa e tal, a tartaruguinha que entope o nariz dela com canudo, isso faz mal para ela, isso mata ela, coisa e tal. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é muito triste, realmente é uma coisa lamentável, acontece, coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, no final das contas, quando você bota o peso das coisas, a solução do papel, é o que eles falam aqui, é muito pior do que a solução da sacolinha de plástico. Por quê? Porque o papel, para produzir o papel é de uso único, você usa ele uma vez, ele molha, ele estraga, você não pode usar de novo. Então a quantidade de rejeitos que você gera na indústria do papel para produzir uma sacola de papel de supermercado é muito grande, enquanto a sacolinha, bem ou mal, ela é leve, ela é fina, ela gasta muito menos coisa para ser produzida. Então acaba tendo um impacto muito maior a sacola plástica, desculpa, a sacola de papel do que a sacola plástica. Fizeram essa pesquisa aqui, em todos os aspectos a sacola de papel é pior, inclusive na questão de poluição de rios e lagos, é muito pior do que o plástico, na verdade, o papel para isso. Então, na poluição de cursos d'água, a sacola de papel é 13 vezes mais nociva que a sacola plástica, para você ter uma ideia. Então o problema todo é o seguinte, o problema todo é que o que acontece nesse caso? O papel também é mais grosso que o plástico. Como tudo é, no final das contas, jogado fora, botado no lixo e vai para o lixão, você acaba tendo um volume muito maior no lixão também com sacola papel ao invés da sacola plástica. E o problema original que é, alguns desses itens acabam sendo jogados fora e parando no mar, parando no rio e coisa e tal, esse problema continua do mesmo jeito, a sacola de papel não resolve esse tipo de coisa. É o tipo do ambientalismo, da ciência de oportunidade. O cara faz um estudo, faz um negócio lá, mostra aquela coisa ruim, coisa e tal, e aí começa a impor alguma coisa que, na verdade, é interesse de um grupo econômico. É alguém que está querendo ganhar dinheiro com aquilo, que está querendo vender uma solução diferente. É o caso dos canudos plásticos aqui no Rio, que iriam ajudar a empresa que fabrica canudo de papelão. Fizeram aquela coisa toda, que é tartaruguinha. Aí você vai ver, faz uma pergunta, quantas tartarugas realmente acabam morrendo por conta de canudo que caiu no mar. E esses canudos saem das cidades ou saem dos navios? Porque tem uma pesquisa que diz que 70% do lixo que está no mar, na verdade, é de navio. Não sai da cidade, não é a cidade que polui isso daí, é o navio, o pessoal da pesca, que acaba gerando muito dessa poluição no alto mar. Enfim, e aí o pessoal fala também, ah não, mas tem a alternativa daquela sacola mais grossa, que é reusável e coisa e tal. E eu já fiz uma notícia aqui no canal, já faz um tempo isso, mais de um ano, em que tem um outro estudo feito por ingleses que mostrou que, na verdade, não. Aquela sacola polui mais do que a sacolinha plástica normal também. Por quê? Porque como ela é feita de um plástico mais grosso, ela tem o mesmo problema. Para compensar o custo dela, o efeito dela, o fato de ela ser mais grossa, de ela ser mais difícil de degradar, inclusive, do que a sacolinha plástica, teria que ser usada 400 vezes cada sacola daquela grande, aquela sacola que não é reciclável, aquela sacola que você compra no supermercado, com alça, essas sacolas aqui, não recicláveis, né, desse tipo aqui, tem vários tipos aqui. E essa aqui ainda é boa, né, no supermercado tem umas que vendem mais baratinhas, mais porcariazinha, mas enfim. Essa sacola, ela é de um plástico mais grosso, é de um negócio mais grosso. Ela precisaria ser usada 400 vezes para compensar o dano maior que ela causa do que a sacolinha de plástico. E a pesquisa mostrava que as pessoas usavam, na média, 20 vezes só e jogavam no lixo também essa sacola. Então, no final das contas, causava muito mais dano, essa sacola ecológica que grossona e coisa e tal, forte, toda reforçada e coisa e tal, do que a sacolinha normal de supermercado. Mais uma vez, o pessoal se usando desse argumento ambiental, que muita gente é sensível a ele, e eu acho que é importante, realmente, não vou dizer que não seja importante, o meio ambiente, sem dúvida alguma, todo mundo quer um meio ambiente mais limpo, com menos poluição. A questão é, de forma alguma, essas legislações estatais resolvem alguma coisa em termos de meio ambiente. Ao contrário, só pioram a situação, não tem nenhuma lei que ajude em nada, muito menos a cuidar do meio ambiente. Esse tipo de lei, igual que proibiu o sacolinha aqui no Rio, eu acho que aqui no Brasil, em São Paulo também é proibido, sacola de supermercado, isso só piora a vida das pessoas e não ajuda em nada o meio ambiente. No final das contas, é isso. É o grupo econômico fazendo pressão, querendo dinheiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.